Em 1987, um grupo de terminadores do futuro se organizaram para destruir toda uma geração chamada Tarântula. Perseguiram dia e noite, noite e dia, as Tarântulas. Mas elas renasceram, eles não imaginaram que esses tentáculos das Tarântulas eram inteligentes e perspicazes, e que elas sempre irão renascer, sempre. Não há mais como conter, a partir de agora vocês assistirão o ritual de renascimento das Tarântulas, ao vivo, o espetáculo vai começar. Mas... Tarântula, 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 Tarântula... Tarântula, Tarântula, Tarântula... Tarântula, Tarântula... Tarântula, Tarântula... Tarântula, Tarântula... Tarântula, 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 Tarântula... Tarântula, Tarântula, Tarântula... Tarântula, 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 Tarântula... A MADRE AQUI TE PARIU A MADRE AQUI TE PARIU É MATÉRIA DE FOGO É jogo, é jogo É jogo de corpo, de verbo e poder É jogo de ferro, de terra, de ter A sede da sede, do ouro e do rio A MADRE AQUI TE PARIU 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 É matéria de fogo, é jogo, é jogo É jogo de corpo, de verbo e poder É jogo de ferro, de terra, de ter A sede da sede, do ouro e do rio A MADRE AQUI TE PARIU É matéria de fogo É jogo, tem bala, tem bíblia, tem praça É matéria de fogo É jogo, tem bala, tem bíblia, tem praça É matéria de fogo É matéria de fogo, é jogo, tem bala, tem bíblia, tem praça A MADRE AQUI TE PARIU A MADRE AQUI TE PARIU É matéria de fogo, é jogo, é jogo É jogo de fogo, de verbo e poder É jogo de ferro, de terra, de ter A sede da sede, do olho e do rio, a madre é que te pare É matéria de fogo, seu jogo tem bala, tem bíblia, tem praça É matéria de fogo, seu jogo tem bala, tem bíblia, tem praça Brasil Brasil Não me amole, não, não me enrole, não, que eu sou mulher de botar pra quebrar Não me amole, não, não me enrole, não, que eu sou mulher de botar pra quebrar Pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar Não me amole, não, não me enrole, não, que eu sou mulher de botar pra quebrar Não me amole, não, não me enrole, não, que eu sou mulher de botar pra quebrar Não me amole, não, que eu sou mulher de botar pra quebrar